Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. E hoje nós vamos dar início a uma série como Esquenta para Assassin's Creed Mirage. E eu não estou sozinho. Este é um projeto da Ubisoft Brasil que mais uma vez me coloca ao lado de grandes amigos que, assim como eu, adoram Assassin's Creed, Lux Salamander e Sidão do Game. Fala aí, galera. Hoje invadindo aqui o canal do Kalil com o meu filho Sidão para a gente falar sobre a história e tudo que engloba o Assassin's Creed Mirage. Então bora lá porque hoje tem muita coisa bacana para conferir nesse vídeo. Vamos lá. E aí, galera do canal GamerLiuGames. Eu sou o Sidão do Game e é muito bom a gente poder reunir essa família de assassinos para falar sobre o que a gente mais ama, né? Assassin's Creed e poder discutir aí o que a gente já sabe pelo menos até agora sobre a história de Assassin's Creed Mirage. Este primeiro vídeo está sendo postado aqui no meu canal, mas os próximos vídeos também vão estar no canal deles. Então fiquem de olho em todos os canais, tá? No meu, no do Lucky, do Sidão, da Ubisoft Brasil e não percam nada. Já peço que veja o vídeo até o final para depois você poder interagir, curtir e você já sabe como é que funciona, né? Caso você não conheça o canal do Lucky, o canal do Sidão, a Ubisoft Brasil, deem uma olhada na descrição desse vídeo que o link de todos estarão lá também no comentário fixado. Assassin's Creed Mirage nasceu da ideia do que seria uma DLC de Assassin's Creed Valhalla produzida pelo estúdio Ubisoft Quebec, que aliás fez a Ira dos Druidas, né? A DLC da Ira dos Druidas para aquele mesmo game, fez o Odyssey, fez o Syndicate, né? Só que o projeto acabou ficando muito grande e eles decidiram optar por lançar um stand-alone contando a história do enigmático personagem Bassin, o passado dele. Bassin e Ben Shack é um assassino que tem um papel extremamente importante no Assassin's Creed Valhalla. Ele conheceu a Eivor após chegar ao clã do Corvo com o Sigurd, o irmão da Eivor, que voltava de suas viagens por Constantinopla. Porém, em Valhalla nós conhecemos o Bassin já como um mestre da ordem, um assassino experiente, frio e que já travou muitas batalhas em sua vida. Em Mirage, nós vamos conhecer tudo o que rolou com o personagem antes da sua primeira aparição em Valhalla. E no começo desse novo jogo, o Bassin é um ladrão de rua que vive atormentado por pesadelos dos quais ele não compreende, mas que acaba encontrando na Irmandade uma possibilidade de obter as respostas que precisa. Nós vamos jogar e ver o amadurecimento do personagem desde que ele era um ladrãozinho de rua até se tornar um mestre oculto, título de extrema importância dentro do credo e da saga. E é bem difícil a gente falar da história do Assassin's Creed Mirage sem a gente entrar na zona de spoilers do Assassin's Creed Valhalla, galera. Porque o Bassin é um ponto-chave essencialíssimo para alincar essas duas histórias e também ele vai influenciar muito os tempos atuais agora. Então, no Mirage, a gente não só vai ver como o Bassin foi lá do ladrãozinho das ruas de Bagdá até uma alta patente na Irmandade dos Ocultos, mas também a gente vai entender o que aconteceu na cabeça dele, no DNA dele, o que aconteceu, quem são aqueles monstros que apareceram e como isso vai desencadear aquele final do Valhalla que você já tão bem sabe, os mais assíduos já sabem o que aconteceu. Então, a história do Mirage vai ser um complemento importantíssimo para a saga porque a gente vai descobrir o que aconteceu com o Bassin antes do Valhalla e logo logo a gente vai falar mais sobre spoilers. Então, fiquem avisados. Ainda não teve nada, assim, muito crítico, mas em breve, nesse vídeo, se preparem. Vamos falar de spoiler. Isso mesmo, pai! Mas, ó, é importante ressaltar que o Assassin's Creed Mirage, por mais que ele tenha essa ligação fortíssima com o Valhalla, ele também é muito convidativo para quem nunca jogou a franquia. Ou seja, para quem quer jogar o Mirage como se fosse o primeiro Assassin's Creed sem conhecimento prévio da saga, porque ele vai apresentar muitos conceitos importantes, conceitos chaves da franquia para um público novo também, como o que é a Ordem dos Assassinos, como que é a sua iniciação, qual que é o papel dela na sociedade, como ela atua. Então, mesmo com as ligações fortes com o Valhalla, para quem jogou e quer um complemento da história, você que nunca jogou Assassin's Creed pode começar pelo Mirage tranquilamente também. Mirage vai se passar na Bagdá do século IX, para ser mais exato, aí no ano 861, e a equipe trouxe do pó a cidade inteirinha à vida novamente. Como ela não existe mais hoje em dia, né, usaram documentos, trabalharam com historiadores, e como sempre, mais uma vez, a Ubisoft deu um show na ambientação. Por se passar no Oriente Médio, obviamente a gente vai ter aquela dose de nostalgia com o primeiro Assassin's Creed, seja nas cidades, monumentos, cultura, né, e costumes que remetem diretamente aos primórdios da saga. E assim como em qualquer outro título da franquia, em Mirage nós teremos também não só monumentos e citações históricas, como também personagens que existiram de verdade, aí como exemplo, os irmãos Banu Musa, o líder da rebelião Zanji, que é um acontecimento, né, que ocorreu ali naquele período, o Ali Ibn Muhammad, entre tantos outros. Falando em personagens, a gente sabe que a saga Assassin's Creed é muito conhecida, por suas figuras históricas, né, que realmente existiram, e que são interativos dentro do jogo. Quem não lembra do Leonardo da Vinci, lá no Assassin's Creed 2. Mas tem muitos personagens icônicos e carismáticos que são criados para o universo do jogo, e também teremos personagens assim em Assassin's Creed Mirage. Por exemplo, na aventura de Bassin, nós vamos conhecer figuras importantíssimas para o personagem, como a mentora assassina, Mestre Roshan. No trailer cinemático do jogo, é a Roshan que nos foi apresentada como Mestre do Bassin, e é ela quem a gente vê salvando ele das ruas, e acolhendo ele dentro do credo. Até o momento, nós não sabemos muito sobre o seu passado, mas desde cedo, ela foi descrita como alguém que escapou de uma vida de opressão, se tornando uma Mestre Assassina em Alamutis. Aparentemente, seu passado é bem tenebroso, e nós vamos descobrir mais sobre ele, no recém-anunciado romance, Assassin's Creed Mirage, Daughter of No One, ou em português, Filha de Ninguém, que será lançado ainda esse ano, e conta muito sobre quem é a personagem enigmática, que vai passar seus conhecimentos para o Bassin. Outra personagem importante é a Nihal, que em Assassin's Creed Mirage, é uma parceira de crime do jovem Bassin, e que pelos trailers já divulgados, fica claro que ela não confia muito nos ocultos, ela não confia nos assassinos. As poucas falas que vimos dela, mostram um certo cuidado quanto a eles, que aparentemente o Bassin não tem. Será que a Nihal pode ser uma luz para o Bassin, apontando coisas que, por estar dentro da Ordem, ele não enxerga? Eu sempre curto quando a série trata os assassinos e templários com ambiguidade, e não só como mocinhos e vilões, e é bem provável que a Nihal crie esse contraponto aí na história de Bassin. Bom, só o tempo vai nos dizer, né? E agora chegou a hora da zona de spoilers, galera, porque a gente vai falar um pouquinho do final do Assassin's Creed Valhalla, e como o Bassin saiu de lá. Então, o Bassin no Valhalla foi introduzido como um oculto, como um assassino de alto ranking, que chegou lá na Noruega para auxiliar a Eivor. Então, à medida que o jogo vai passando, as coisas vão acontecendo. E no finalzinho do jogo, o nosso querido Bassin vira casaca. Ele se torna o vilão do jogo. Então, o Bassin, na verdade, tinha um uissu dentro dele. A gente não sabia disso, a gente não suspeitava disso no começo do jogo. Então, um dos membros percursores da humanidade estava encubido lá dentro. E ele deixou quase o Bassin louco no final do jogo. E como a Leila estava investigando as memórias da Eivor, e as memórias do Uissu estavam lá, o que aconteceu? Aquele choque no final. Então, tem toda aquela parte do tempo dos percursores, a máquina, aquele grande vazio que a Leila acaba invadindo. E o Bassin, no final, utiliza essa brecha, depois das histórias das batalhas finais, para sugar a Leila. Então, ele consegue, finalmente, roubar, basicamente, um pedaço da humanidade e voltar à vida. Então, basicamente, o Bassin era um caminho para um uissu antigo reviver de verdade. Então, foi isso que aconteceu no final do jogo. O Uissu estava escondido no Bassin até o finalzinho do jogo. Ele foi lá, e aí o que acontece? A Leila é absorvida e o Bassin simplesmente revive num corpo humano no final do jogo, no tempo presente. Essa que é a parte mais louca do negócio. E depois a gente descobre que o Bassin é nada mais, nada menos que um Uissu conhecido como Loki, um dos deuses nórdicos, o deus da trapaça. Então, o final do Valhalla é assim, ó. Você fica doido. E também, depois eles lançaram a DLC final da Eivor, que a gente realmente, a gente está com o Bassin já no tempo presente, controlando e vendo o final da história da Eivor. E é bem marcante. Agora, como isso vai se mostrar no Mirage, só o tempo dirá. Mas o final do Valhalla é sensacional. E aquela parte do Loki é tipo... Bassin, então, procura por William Miles, o atual mentor da Irmandade dos Assassinos no dia moderno e já conhecido por muitos por ser o pai do Desmond. Aquele conteúdo gratuito termina com ele enviando seu DNA para avaliação do próprio William e tudo leva a crer que isso aconteceu porque o mentor precisa conhecer mais da vida desse cara que está chegando agora, desse desconhecido, revivendo as suas memórias através de um ânimos. A gente ainda não sabe se os acontecimentos de Mirage vão estar sendo revividos pelo William Miles através dessa amostra que o Bassin enviou, mas tudo leva a crer que sim. A maior dúvida agora é saber o que vai acontecer com o Bassin no dia moderno pós-eventos de Mirage. Será que o jogo vai nos mostrar ou, sei lá, mano, nos dar alguma pista sobre isso? O que você acha, Sidão? É, Calilzão, só nos resta agora guardar o lançamento do jogo e matar essa e outras curiosidades a partir do dia 5 de outubro, que é quando Assassin's Creed Mirage lança pra Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. E é claro que até lá vamos fazer muitos outros vídeos juntos aqui pra detalhar mais o game pra galera, não é não, Calilzão? É isso aí, Sidão. Galera, esse é uma pitadinha, né, do que está por vir nessa nossa série de esquenta que está sendo preparada pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e fica de olho, tá? Nas nossas redes sociais, nos nossos canais pra você não perder. Tem muita coisa ainda pra se falar o porquê esse game é tão especial pros fãs de longa data. A gente vai abordar gameplay, nós vamos abordar vários elementos do jogo que estão sendo, né, trazidos de volta pra dentro da franquia, um monte de coisa. E como sempre, eu peço pra você não esquecer do like, colocar seu comentário, você curtiu, né, esse tipo de formato de vídeo. Independente de Assassin's Creed Mirage, agora você gostaria de ver mais vídeos, né, com essa collab bacana. Pô, eu vou adorar saber, tá? A família assassina tá aqui pronta aguardando o seu retorno. O seu feedback é muito importante, né, galera? Opa, com certeza. Muito obrigado pelo convite, Kalio, pra gente participar aqui do seu canal. E em breve nós estaremos juntos novamente pra falar mais de Assassin's Creed Mirage. Não é isso, meu filho, Cidão. É isso aí, Lucky, meu pai. Então tamo junto, Lucky, tamo junto, Kalio. Obrigadão pelo convite e pela oportunidade de participar. É sempre bom poder gravar com vocês, principalmente falando de Assassin's Creed. E tem muitos outros vídeos por vir que eu tenho certeza que a galera vai pirar de ver nós três juntos novamente, fechou? Muito obrigado, um grande abraço e que foi seu amigo de sempre o Estão do Game. Falou! Então é isso, pessoal. Beijo no coração, sucesso, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!